Cara, eu acho que as urnas foram fraudadas mesmo. Eu acho que, na real, o Lula foi eleito no primeiro turno. É polêmico dizer o óbvio, mas assim, chega essa inocência pensar que as urnas precisaram ser fraudadas do Brasil pro Lula ganhar. Surpreende ainda que tenha tanta gente pensando que o país onde a MC Pipoquinha é tratada como deusa, enquanto várias professoras que deram a vida pra proteger os seus alunos em atentados são esquecidas, não elegeu mesmo um condenado por corrupção em todas as instâncias. Cara, o país onde o bandido sai primeiro da audiência de custódia que é o policial, o país onde todo caminhão que tomba é saqueado, o país onde as pessoas não podem ver um erro numa promoção de uma empresa que já querem tirar proveito, o país onde o fulano vai na azara só pra ficar procurando preço em erro pra levar a roupa de graça, não tem a mínima chance de dar certo. Metade do Brasil realmente mereceu o Lula, bicho. O Lula é o pai dos pobres mesmo. Mas é aquele pai que chega bêbado em casa, bate na mulher, xinga os filhos, gasta todas as economias de casa pra comprar pinga e quando é preso ainda chama a esposa de louca. O Brasil é eterna mulher de malandro, né? Então o PT se elegeu em 2003, se elegeu em 2006, se elegeu em 2010, se elegeu em 2014, quase se elegeu em 2018, se elegeu em 2022, dizendo que mudaria o Brasil, mas o nosso país continua um dos mais pobres, um dos mais corruptos e um dos mais violentos do mundo. Assim, se isso não é síndrome de Estocolmo, eu não sei o que é, cara. Se você é um cristão de esquerda, ou você não leu Marx ou você não leu a Bíblia. O próprio Marx, além de ser um ateu e ter construído todo o seu pensamento através do materialismo e do ateísmo, dizia que a religião era o ópio do povo. O socialismo tem essa ideia, né? De que a religião, principalmente o cristianismo, é uma arma que a burguesia encontra para manipular a tal classe trabalhadora e fazê-la acreditar numa busca constante e realizada pela felicidade, além de servir para manter os mais pobres obedientes. Essa é a tese dessa galera. Os preceitos de não matarás e não roubarás, que são muito caros para nós cristãos, não passam de conceitos deturpados de bondade para essa galera. Não à toa, por exemplo, o Lenin tinha vários ensinamentos de matar, de usar o terror como arma política, de usar o terror e a morte como arma revolucionária. Marx dizia abertamente que a família, um valor muito caro, também importante para todos os cristãos, presente na Bíblia, era uma instituição capitalista e opressora que deveria ser destruída. Todos os países onde a esquerda avançou, seja com governos progressistas ou, de fato, com revoluções, perseguiu, de alguma forma, católicos e evangélicos. Basta ver o que está acontecendo agora, infelizmente, na Nicarágua, onde um grupo de freiras brasileiras, por exemplo, foi expulso do país depois da milícia do Daniel Ortega, aliado do Lula, entrar invadindo e destruindo a igreja delas. Além de não fazer sentido ser cristão e socialista por causa da própria teoria marxista, também não faz sentido ser cristão e socialista pela própria prática. Jesus pregava ali a caridade voluntária, não a tomada forçada da propriedade alheia. O jovem militante de esquerda é o exemplo vivo do porquê que eu defendo tanto o ensino de qualidade sem viés ideológico na sala de aula. Porque, mano, pensa comigo. Se uma criança tem aula de português sem propaganda ideológica, ela cresce sabendo que ele já é um pronome neutro e que elo não passa de um delírio de militante carente por atenção. Se uma criança tem aula de educação financeira, ela cresce sabendo que dinheiro não dá em árvore e que só enriquece quem trabalha, administra bem o próprio dinheiro e que não vai ser nenhum político caridoso que vai tirar ela da lama. Só aí, com essas duas coisas, o picanheiro da república vai perder uns 10 milhões de votos, pelo menos. Se uma criança tem aula de ciências e não uma cartilha ideológica, ela aprende que mesmo se você se mutilar e xilicar muito no Twitter, você vai continuar sendo um homem biológico ou uma mulher biológica, que no final só existem dois gêneros, feminino e masculino. Se uma criança tem aula de matemática e não uma aula de afro-matemática, sei lá o que que é isso, ela vai saber que a economia não é um jogo de soma zero e que os bilionários não são os culpados pela miséria no mundo. Se uma criança tem uma aula de história e de verdade e não um palanque ideológico no lugar da lousa, ela cresce sabendo, por exemplo, que países socialistas, todos eles terminaram da mesma forma, com genocídio, com fome, com ditadura e com morte. E se crescer homossexual, não vai usar a camisa do assassino de homossexuais Che Guevara. E se crescer homossexual, não vai usar a camisa do assassino de homossexuais Che Guevara.